O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASCE, está voltando com foco na reabilitação e na prevenção. Não dá para assistir, de braços cruzados, crimes como feminicídio, por exemplo, baterem recorde. Por isso, o PRONASCE tem agora novos eixos temáticos. Fomento as políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres. Fomento as políticas de segurança pública com cidadania focada em territórios mais vulneráveis e com altos indicadores de violência. As políticas de cidadania com foco no trabalho e ensino formal e profissionalizante para presos e egressos. Apoio às vítimas da criminalidade. Combate ao racismo estrutural e todos os crimes daí derivados. E as ações práticas já começaram. São 34 milhões de reais investidos em 270 novas viaturas para a Patrulha Maria da Penha e Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres, que já estão sendo entregues aos Estados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou também 344 milhões para a construção de 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Editais de fomento a projetos como o de prevenção de crimes contra mulheres e meninas. Cuidado com saúde menstrual e capacitação profissional para pessoas privadas de liberdade. O Pronace está de volta para contribuir com a construção de um Brasil mais justo e seguro para todas e todos.